Vem chegando a vaqueirada linda do meu boi Galopando no balanço da emoção Na arena sou vaqueiro do boi, corre campo A minha lança é enfeitada, tremo lá no ar Saltitando no balanço do coração Ladeando meu garrote de vermelho e branco Eu sou vaqueiro do meu boi Vem meu brinquedo, sonho lindo de criança Sou escudeiro desse boi especial Bordei no céu uma lua no infinito Pra receber o boi corre campo É no galope, é no galope, eu quero ver A vaqueirada evoluindo, estremecendo o chão É no galope, é no galope, eu e você Nessa festa popular É no galope, é no galope, eu quero ver A vaqueirada evoluindo, estremecendo o chão É no galope, é no galope, eu e você Nessa festa popular Vem chegando a vaqueirada linda do meu boi Galopando no balanço da emoção Na arena sou vaqueiro do boi, corre campo Faço a festa como eu A minha lança é enfeitada, tremo lá no ar Saltitando no balanço do coração Ladeando meu garrote de vermelho e branco Eu sou vaqueiro do meu boi Vem meu brinquedo, sonho lindo de criança Sou escudeiro desse boi especial Bordei no céu uma lua no infinito Pra receber o boi corre campo É no galope, é no galope, eu quero ver A vaqueirada evoluindo, estremecendo o chão É no galope, é no galope, eu e você Nessa festa popular É no galope, é no galope, eu quero ver A vaqueirada evoluindo, estremecendo o chão É no galope, é no galope, eu e você Nessa festa popular É no galope, eu quero ver A vaqueirada evoluindo, estremecendo o chão É no galope, eu quero ver A vaqueirada evoluindo, estremecendo o chão Música O que é isso?